Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer um método aqui Pra você conseguir entrar no GTA Porque quando você vai entrar, dá essa alerta aí Os arquivos necessários pra jogar no GTA Não puderam ser baixados do serviço Rockstar, por favor Volte para o Grand Theft Auto 5 e tente novamente mais tarde Então tá dando muito isso, ainda mais nesses horários assim 6, 7 horas da noite A partir das 15 horas você vê muito dessas porras aí Então eu vou ensinar vocês um método aqui bem bacana Pra que vocês possam conseguir simplesmente entrar no modo online Então vamos lá galera Você vai vir aqui ó, fui jogado de novamente para o jogo offline E aí você vai fazer esse método que eu vou ensinar pra vocês aqui, certo? Então vamos lá que vai ser ao vivo Porém eu vou dar uma acelerada porque demora pra caramba Mesmo assim ainda dá uma demoradinha bacana pra entrar Uma vez que você tiver aqui novamente Que você foi jogado novamente para o modo offline Você vai vir aqui simplesmente e vai apertar start, certo? Vai vir aqui em GTA Online Vai vir aqui transferir personagem Em vez de você ir pra sessão jogar GTA Online Você vai vir aqui em transferir personagem Aí vai dar esta tela aqui galera, quer ver? Vai carregar aqui o GTA Online, certo? E vai dar esta tela aqui O seu personagem de progresso de Grand Theft Auto Já foi transferido Você vai vir apertar o X pra confirmar E automaticamente em vez de você voltar Tá vendo ali ó, o meu já deu certo Estou entrando no GTA Online Pode ser que você volte Você vai ficar tentando esse método Que esse método é o mais fácil Se você tentar entrar somente Não vai rolar Então vai demorar um pouquinho Vou dar uma acelerada no vídeo Então era isso, eram drops aí Pra tentar ajudar vocês a entrarem aí No GTA Online Nesses dias de heists Que estão aí muito, mas muito bugados Então, se você gostou Deixe seu like favorito Transmita a palavra para outros amigos Pra que todo mundo possa jogar aí Juntamente com você Lembrando que provavelmente Você vai cair em uma sala pública Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas Espalhe a palavra E... Fui! Fui!